E aí pessoal, estamos aqui novamente em GTA V Aqui com Franklin Vamos dar aqui umas voltinhas pela cidade aqui para ver o que que se passa aqui em Los Santos É Los Santos o nome dessa cidade? Porra, nem eu sei Bom, deixa eu ativar aqui uma ceninha aqui que eu vou mostrar para vocês Que é uma coisinha que eu gosto muito Mas aí pessoal, antes de eu mostrar, está tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Como vocês estão? O Fibá que ele está aqui agora fazendo mais um joguinho aqui Só para a gente ver qual é que é E só para brincar um pouquinho Cansei É isso que eu queria mostrar pessoal Fazer o GTA voar Quem é que sabe fazer isso? Alguém sabe? Para os que não sabem e tem GTA Se quiser, só deixa aí nos comentários aí me perguntando como é que é que faz isso E eu ensino a vocês, entendeu? E ainda tu possa ter só quatro arquivinhos que a gente tem que colocar aqui Que dá esse poder do GTA voar Vamos ali a prainha ali Vamos curtir uma praia um pouquinho Eu curtir aqui uma praiazinha Mas essa parede aqui está muito deserto Eu não estou vendo ninguém ali Opa, um helicóptero Opa, subiu, subiu, subiu 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 Pessoal, é assim Com esse modo de voar A gente pode chegar em qualquer lugar aqui no GTA em poucos segundos Ou isso que por um carro, por uma moto ali Você ia passar muito tempo tentando chegar lá Né? E então isso aqui acelera um pouquinho os lugares, né? Vou colocar aqui uma ceninha aqui também E eu vou colocar aqui assim Ops Vou colocar Ops Assim Tudo bom, tudo bom A gente vai fazer uma bagaceira agora Vou mostrar pra vocês Vamos aqui Descer aqui mesmo Ó Os comandos pra controlar é muito facinho, viu pessoal Eu simplesmente apertava umas teclas aqui E já era Pra ativar e desativar E outra Você se torna invencível, né? O front aqui não morre nem fudendo Nem fudendo mesmo, entendeu? Vamos chegar ali na Vamos descer mais rápido Pra gente fazer uma bagaceira aqui Chega da náuseas Ó Mostrar aqui o que a gente pode conseguir fazer Começar a matança Tá bom pra vocês? Hã? O que vocês acharam? Sai pra lá Hã? Um mais um aqui E a polícia vem aqui Vou mostrar pra vocês o que acontece quando a polícia chega Vamos destruir Vamos destruir Vamos destruir Vamos destruir Vamos destruir Vamos destruir O negócio é poderoso Meu velho Polícia? Não, polícia Polícia, polícia, polícia Onde está a polícia? Onde está a polícia? Aí está ali Olha, pessoal Virei um homem de aço Nada me atinge Ó Tá vendo? Aí eu vou levantar Ressurgir E nada consegue me matar Ah, e eu posso fazer isso também Ó Quer ver? Um capô Um contra-vista Fazer minha mira Minha mira está aqui Nossa Ó Menos um helicóptero Só tem quatro estrelas na minha cola Ó O goleiro Ó Ó Ó Ficou vivo Ficou vivo Aí você enjoou, né? Está aqui atirando, atirando, atirando Você vai, faz Faz isso Você viu? E assim vai É a ti, pessoal? Então Quem se interessar aí Se inscreve no canal E manda aí uns pedidos aí Que eu vou responder como é que você faz isso, beleza? Também posso mandar uns coisinhos pra vocês também Se quiserem Se não quiser Está falando da mesma Tá bom? Vá Fiquem bem E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!